Rapaz, eu não sei se vocês é como eu, eu chego o dia das eleições, aí eu vou votar, faço meu direito e dever de cidadão, não é? É uma democracia que a gente deve prosseguir com ela, e aí depois de ter votado eu vou na rádizinha AM da minha cidade, olha. Aí fico ouvindo como é que tá as apurações. Eu não peço a Deus para o candidato que eu votei ganhar, não. Eu peço a Deus que o que realmente queira fazer o melhor pela nossa população, que vença. Eu não nego pra ninguém e nem tenho rabo preso. Pra vereador eu fiquei e estou torcendo que Valdim Gonçalves 70, 120 ganhe. E que pra prefeito eu quero que ganhe o 20, que é o atual prefeito Gledison Bezerra. Gledison tá ganhando, mas mal está começando. Então vamos ver no que é que vai dar. Mas eu fico naquela emoção de tá vendo, tá torcendo. E você, é como eu ou não? Tamo junto, Deus abençoe, hein?